Preocupada com o filho Vem atrás do filho aqui que ele é o primeiro ano dele Então como ele tá indo sozinho Nossa, sabe que eu não sei se ele tá aqui ou se ele tá lá na frente Olhando aqui pra ver se eu vejo ele Mãe preocupada com o filho Tô vindo junto aqui, ele nem tá vendo que eu tô vindo Tô vindo pra ver se não, isso aqui é a turminha dos meninos indo pra escola É, ele tá ali naquela turma mesmo, olha isso Eu ia tropeçar aqui, quase que eu caio Agora eu quero ver achar a cabeça do meu filho ali O menino olhou pra cá, eu não quero que ele perceba que eu tô aqui Vou ficar escondidinha pra ele não me ver Olha lá ele lá, tá vendo? Aquele da frente, o segundo ali, olha Ai, meu nenenzinho Tem um grandão de roupa rosa e ele tá do lado lá E o Yael de trás Não dá pra ver, né? Ai, não pode ver que eu tô aqui Ele tá olhando pra cá, tadinho do meu neném Tá indo pra primeira série de neném ser Ai, meu Deus Não dá pra ver, né? Ai, eu tô, eu sei qual que é ele Ai, caramba, ele tá aqui a força de baço Uma coisinha linda, olha lá Tô mostrando aqui, isso é pra ver Pra mãe ver como é que é as crianças aqui do Japão E pra Alessandra ver também Ah, ele é o primeirinho, ele é o segundo da frente Ah, ele tá olhando pra cá Deu pra ver como é que é ele Vou parar de filmar, tá?